Já não sei se é amor O que sinto no meu coração Eu só sei que esse amor Me envolve, eu não sei dizer não Se te olho pinta um desenho De um gosto doce do seu beijo Me acalma quando você vem me tocar Chega perto, a minha cabeça gira Sua voz é uma melodia E o beijo é pra fazer meu mundo parar Pra te amar Eu estou de enamorar Vou por ti E não sei Como explicar Esse amor que vem de dentro Um louco, um lindo sentimento Eu só sei te amar Já não sei se é amor O que sinto no meu coração Eu só sei que esse amor Me envolve, eu não sei dizer não Se te olho pinta um desejo De um gosto doce do seu beijo Me acalma quando você vem me tocar Chega perto, a minha cabeça gira Tua voz é uma melodia Tua voz é uma melodia E um beijo pra fazer meu mundo parar Eu estou de enamorar Eu estou de enamorar Eu estou de enamorar Eu estou de enamorar E não sei como explicar Esse amor que vem de dentro O meu caminho é um sentimento Eu só sei te amar Ah, 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 ah